No programa de hoje você vai saber como está o Fórum Estadual de Educação, vai saber mais sobre o uso do cinema como recurso pedagógico e vai acompanhar o debate sobre educação democrática, confira. Na semana passada o Fórum Estadual de Educação reuniu-se na Seduc em São Paulo. Nós conversamos com o coordenador do Fórum, Leandro Oliveira. O Fórum Estadual de Educação é uma entidade que compõe mais de 70 outras entidades. Nós temos ali toda a sociedade civil organizada no estado de São Paulo, desde o Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Fonogeologia, Fundação Percel Abramo, inúmeras entidades ligadas à educação. Todos os sindicatos do Magistério Paulista, a Fundação Paulo Freire, que eu estava querendo lembrar, a Sociedade Brasileira de Pesquisa. Então, é uma entidade onde se debate a educação em toda a sua plenitude, em todos os níveis de ensino, desde o ensino básico até o ensino superior. Leandro, que é diretor da APESP, foi reconduzido à coordenação do Fórum na última reunião. Ele conversou conosco sobre as tarefas que executam. Um dos papéis principais do Fórum é acompanhar e monitorar o Plano Estadual de Educação aqui no estado de São Paulo. Nós fizemos inúmeras reuniões, dividimos as equipes em grupos de trabalho para poder realizar esse desenvolvimento. São 21 metas aqui no estado de São Paulo, é diferente do Plano Nacional, que são apenas 20 metas. Junto com o Ministério Público, reportando ao Ministério Público todos os avanços que a gente tem tido nesse acompanhamento. É óbvio, a gente vai continuar com os grupos de trabalho no monitoramento e acompanhamento do Plano Estadual de Educação, que é uma tarefa que não se encerra nunca. A gente sempre vai estar, ano a ano, acompanhando e cobrando do Ministério Público, cobrando da Secretaria de Educação, para que todas as 21 metas, de fato, sejam cumpridas nos tempos hábeis. Porque ela tem todo o seu período para que cada meta específica seja cumprida. Inclusive, a meta 17, que é o grande desafio nosso da POS, que é o grande desafio dos profissionais de educação, que é a valorização profissional. Usar o cinema dentro da sala de aula para discutir questões sociais e direitos humanos. Esse é o trabalho da professora Marina Bastos e que virou sua tese de mestrado. Esse ano eu estou trabalhando com uma turma de quinto ano do ensino fundamental na rede municipal de São Sebastião, onde eu vivo. E, nas conversas com eles, eu comecei a perceber, primeiro, uma necessidade enorme de ampliação, de repertório cultural. E também que eles tinham uma noção muito vaga daquilo que é considerado direito básico. Marina começou a exibir na escola filmes que falavam dos direitos das crianças e adolescentes, fazendo com que elas discutissem questões universais, como a relação familiar, o preconceito, o bullying e as diferenças culturais. A internet, dentre tantas coisas que democratizou, o acesso aos filmes foi uma delas. Então, alguns alunos tinham acesso às plataformas de streaming. Então, eles já tinham visto alguma coisa. O que não tinha acontecido ainda era essa apreciação compartilhada e mediada. Essa foi a novidade, né? Não é simplesmente exibir o filme para eles, mas tornar essa ação estratégica, né? Com pesquisas prévias, com debates, com atividades voltadas para aqueles assuntos que são trabalhados no filme. Então, essa é a diferença. Não é simplesmente assistirmos juntos, né? Documentários, ficção e muito cinema de animação de várias partes do mundo viraram tema de discussão dentro da sala de aula. Eu vi ali uma chance de apresentar para os estudantes diferentes temáticas, com diferentes paisagens retratadas, culturas retratadas, personagens de diversas idades, de diversas etnias. Porque a gente está, a gente, eu digo de uma maneira geral, né? Muito acostumado a produções, e eles próprios, viu? Também. A produções cinematográficas com uma estética, né? Eurocêntrica. E que, beleza, né? Também funciona para algumas coisas. Mas eu gostaria muito de apresentar para esses estudantes filmes que talvez eles não procurassem, né? De outra maneira. E é muito interessante, porque eles próprios começaram a perceber a diferença no modo como as histórias são contadas, os aspectos culturais que são mostrados nesses filmes, a trilha sonora que é diferente, né? Do que eles estão acostumados. E o mais interessante foi que eu não precisei ficar apontando esses pontos para eles, sabe? Olha, perceba esse personagem, né? Você já tinha visto uma criança negra protagonista dessa forma, né? É muçulmano, por exemplo. E eles próprios começaram a perceber isso. Marina é professora de língua portuguesa, mas sua atividade se expande para outras matérias, como história e geografia. Homenagem aos 80 anos sem Janusz Korczak e suas crianças. Bom, hoje nós da Associação Janusz Korczak Brasil estamos aqui pensando em como marcar essa data dos 80 anos do assassinato de Janusz Korczak, suas 200 crianças, e de que modo que a gente pode honrar esse compromisso, essa responsabilidade com essa missão que é pensar a fundo a educação. Então, a gente vai parar para pensar com convidados muito importantes, muito experientes, a partir da experiência deles de educação do coração de escolas, escolas democráticas, escolas públicas, escolas comunitárias, que vão estar em roda hoje, após uma linda apresentação artística também inicial, e que fecha com um lançamento, pré-lançamento de obras que também mantêm viva a palavra, a memória e a missão desse grande educador que foi Janusz Korczak, e que nos ajuda hoje a pensar a educação também no Brasil, no nosso território, a partir destas realidades múltiplas, que na roda hoje serão apresentadas por educadores maravilhosos. Então, o aprender prazer, eu acho que isso é fundamental para ter democracia. Não nos acostumemos com a indelicadeza. Não nos acostumemos com a indelicadeza. Porque a primeira coisa que eles me disseram, falaram assim, se você quiser fazer uma escola que não destrui, nós vamos sentando. Nós teremos uma escola sem carteira, sem professor, sem o que chamariam de grade curricular. Como é que a gente tem uma escola que quer controlar, né? Com cadeiras enfileadas, né? Ouvindo a linda falar. Então, eu acho que eu fiquei muito nessa reflexão de que a gente precisa estar na rua, de que as crianças precisam ocupar os espaços. Pra eu ser uma boa professora, eu tenho que ter esse olhar. olhar e respeitar o que a minha criança está dizendo pra mim. A importância desse evento pra mim é garantir que a gente está no lugar certo. Embora seja uma educação que muitos ainda não acreditam, nos faz acreditar cada vez mais que a gente está no caminho certo. que a criança, ela não é só, ela é a autora da história dela, ela é a autora da caminhada. É, na sala de aula, assim, o que eu tento trazer do legado mesmo do Corja, que é principalmente essa ideia de humanizar, né? A relação de desembrutecer, igual o pessoal falou aqui, né? E eu acredito que a educação democrática seja isso, é você ter um olhar diferente sobre essa criança. Então, ouvir os colegas é muito importante. Só nos faz acreditar cada vez mais no nosso trabalho. Saio com o coração transbordando aqui de agradecimento por poder estar participando. Me sinto honrado de estar com gente que eu estudei, que eu sigo, que eu me inspiro. E, assim, aprendendo muito, contente e, mais do que tudo, com o coração alimentado para seguir sonhando e trabalhando no dia a dia mesmo, né? Da sala de aula, com a molecada, nos lugares onde a gente atua, né? E o Educação na TV de hoje fica por aqui. Acesse o portal da APOSP para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da educação. Até a próxima semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus